E outra coisa, Ailton Júlio, a vida dessa... Por isso que ela tá sonsa. Eu procurando ela no café da manhã, não encontrei. Achei estranho. Subi no quarto. Quando eu subi no quarto aqui, ela tava trancada junto com o Caio. Porque na cabeça dela, na cabeça grande e feia dela, ela criou... Ela criou uma fic gigantesca que tá rolando um romance entre ela e Caio. Eu peguei ela dentro do banheiro com o menino. Aí eu digo, ele é simpático, ele não sei o quê. A satanás... A gente não pode vencer uma vez não. Entendeu? Mas vencer a força não pode. Caio, entre nós dois, existe alguma coisa? Sim, você e sua testa. Existe... Foi só um beijo de boca, rapidinho. Beijo de boca. Amizade. Luan. O que é que fica essa? Que eu escutei sei lá quem tá apaixonado por quem. Eu não tô apaixonado por ninguém, não. Eu gosto de dinheiro. Eita, emocionada. Emocionada. Eu gosto de dinheiro, né? De punheta, né? A cara de chamouia, minha. A cara de chamouia. 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 Ai, Luan. Olha que trio pavoroso. Filma. 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 Filma, vai pra lá. Olha que... Aqui é tudo natural. Olha, filma. Vem, vem. É natural. Meu Deus, olha de pé. Plástica. Mas na cara de chamouia. Saíram tudo do lodo, foi? Já bota a imagem na rosa de uma beleza dessa aqui, aí já destoa tudo. É só isso. Vai chamouia da fomeia. Eita, calha. O cara de chamouia. Ailton Júlio. Ailton Júlio fez método. A gente chamouia de 60. Não, não diga isso aqui. A gente chamouia de 60. 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 Dá a nova. Vem cá, cara. Eu vou me embora nessa. 100%. Eu sou 60, né? 100%. 100% feia. Não, ele só falou Diz que sempre sinto feia, amor Naturalmente feia Pega menos as minhas placas Deu certo, muita testa Olha esse grupo Olha esse grupo Eita grupão da porra É o grupão da merenda Por que tu tá defendendo tanto o Bruxonilda? Cadê ela? Porque Bruxonilda Chame Bruxonilda Pode tocar? Pode, amor É interessante Mas já veio com você esse bico? Já veio, é natural Esse bico já veio com você Existem também outras coisas na frente e atrás Que você vai amar Pare de ser vulgar Eu tô passando Eu nunca vi Bianca Nicole Tão Apaixonada por alguém Como ela tá agora Iludida, né? Iludida Iludida Eu tô apaixonada por você e caiu O problema é que não aceita uma amizade colorida E depois de umas doses pode vir Colorida, preto e branco, né gata? Não existe cor com você Não vem que fazer arco-íris ou não tem Chame a senhora velha pra mim, por favor Lembrando que a rádio fofoca Ah, pra essa mulher Ah, pra essa mulher Fala em você que tá em cima desse cacauro É a senhora velha Fica em casa, mulher Vem cá, colorida Vem cá aqui Fala, estambu alto Fala, Bruxonilda É não, alto Bota pra fora O que tá gostado aí dentro Eu tô sabendo que você Eu tô sabendo que você tá botando coisinha na cabeça da sua filha Que a sua filha é boa da cabeça O que você tá fazendo o que? Botando na cabeça dela Ela é melhor do que eu, não Porque ela não tem dois tabacos que nem eu Eu tenho dois tabacos, viu, velha? E não entra na minha frente, não, viu? Você é legada Não tem nada a ver, não, viu? Eu nunca vi terceira idade pegar buxo Conta essa história Conta essa história pra mim Porque eu tô pegando melhor do que você Tá pegando o que, caralho? Tô pegando melhor do que você Você tira o dedo da minha cara, viu? Você tira o dedo da minha cara Que você vai ter conversinha com o Carlinho E você fica dando de contadinha aqui dentro desse caralho Entendeu? Pra querer Tá tirando dinheiro de Carlinho Que é a sua intenção, João Tira o dedo de mim, velha Eu quero só a boa vontade Porque só basta que você atrapalhe Seu problema é você desfeitada comigo Que eu chamo a atenção dos homens Tem gavéia Chama não, mulher Chama não Você botou silicone Silicone não Que é natural Que é natural Os homens gostam de carne É carne E é silicone não Aceita esse teu cu de gaveta mal, mulher Me respeita Tem gavéia É normal, olha Não é silicone não Pra mulher sabe como tá foita Tu sai de perto Uns peitos duros Bico dela que eu faz disso Isso é normal, querida Agora o meu é normal Lindo, olha de carne Pra quatro peitos como tá foita hoje Irmã, cara Pula balcão Todo mundo amou demais O teu ninguém nunca amou Por que tu desce teu caneco pro dinheiro? Não, o caneco não Na vida Aprenda a ser uma moleque Rapariga Eu não dou o caneco não Vinga, sai velha Nossa, você quer que eu te mandava o meu caneco Aí quando você é velho Você já desce teu caneco pro dinheiro Aí seguiu Ei, ei, solta a velha Ei, Bianca Eita porra Solta a velha Eita porra, solta a velha Ei, Bianca, deixa a senhora velha Bianca Bianca Mulher macho Você é velho boiador Vai, 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 vai Essa é uma macho Me solta Bianca, deixa a senhora velha, Bianca Me solta Essa é a marmita Parabéns Me solta Se ninguém quer segurar Deixa a ser delgona Mal caráter briciosa Munda de estrepe Não senta Cala a boca É, desfraçada Me sai na minha frente Me sai na minha frente E filha das costas Olha, pode deixar a boca Rapariga, pode Rapariga, você é velho Muita caralho Tá com medo, é? Rapariga Sai daqui Vagabunda Desequilibrada Toda Ababota Ababota, Bianca Esse é o momento Isso, senhora velha Isso, senhora velha Dá-lhe tapa, senhora velha Isso Calma Isso A velha não Bianca Bianca A velha Sai Vai me pagar Vai, vai, vai Bianca, saia Bianca, saia Bianca, senhora velha não Ei, ei Ei, a velha não Bianca A velha não Deixa eu passar a dele Pra eu pegar ela Ei 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 Tá batendo a sua mãe, viu? Tá batendo a sua mãe Vou derrubar ela Agora que eu deixei um falar pra ela Ei, ei Ei Ei, vai batendo Eita 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 porra Vanessa Vanessa Ei 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 Eu pego a ela Não vou me assustar enquanto matar você Vem Ei Desgraçada Deixa eu passar pra pegar ela Viu, velho Mostra de fome Mas não Desgraçada Marconheira Nozenta Selvagem Bandida Fuma marconheira E que sandália fé é essa, Vanessa? Da desbocu dela É os filhos dela, é? Da desbocu dela Tá meio de cara, né, minha filha Você tá outra pessoa Depois de se escutuma ou não ainda? Sua pupila tá dilatada Tome alguma coisinha Pede pra bater no suco, clonazepam Vai, ligeirinho Não, não, não Viu? Manda misturar clonazepam e diazepam Viu? Manda pra Bianca É o quê? Manda pra Bianca Manda pra Bianca Eu tô achando ela bem melhor Tá Eita porra Vou matar ela, Madimu Cuidado, Babidinho Eu vou acabar com ela, Babidinho Babidinho Eu vou formar ela em biscoito, Babidinho Eu vou acabar com ela, Babidinho Estranha É o desfile da toalha É o desfile da toalha Olha Olha, palhaçada Desce, bora Ei, ei, Bianca 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 Eu não... Senhora velha, cuidado Senhora velha, cuidado Eita A festa já tá chegando Já tá subindo Sai da frente A festa das pedras já tá chegando É assim, meu filho Do nada Do nada é uma caixa de som Do nada é uma sapa de toalha Marazinho Mais do que eles tão agindo Marazinho Marazinho Quem tá agindo Marazinho Mas eu tô com a boca fechando e abrindo Viu? Marazinho Olha, marazinho Marazinho Viu? Como é que tá aqui Pra depois ninguém tá com a boca fechando Marazinho 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 Pra ficar agindo Isso aqui Ali É ali aonde? Ali 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 Olha a chefe chegou Vai botar aonde? Ali Ali Põe bota ali Bora 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 começar Bora meu filho Vê também Pegar aqui Ela é a dona da festa Ela é a dona da festa Organiza, Pony Que a gente tem prazo Bora, vamos embora Isso Bota pra trabalhar Bora, bora Bora, vamos agir Tá com fome É meu filho Não comer manhã hoje não Não comer manhã foi Olha Mas deu um sorriso pra manhã Daí Ela é a chefe, meninos A partir de hoje Ela vai coordenar tudo aqui no sonda Tem calcinha Eu vou te ver nessa escada Eu não quero nenhum Quem olha pra mim Que agora eu vou te ver Que eu vou dar um beijãozinho Sim É Ela é a dona da empresa Eita loucura do caralho É tudo muito aleatório Eita Eita Tchau Tchau Desça devagar Desça devagarzinho Pony Isso Sem olhar pro bumbum de manhinha Viu Sem olhar pro bumbum de manhinha A festa tem que tá pronta As oito horas em ponto Ok meninos Vou deixar ela responsável aí Viu Eu vou Bora tomar banho 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 Agora tem a cara de banho Cacinha pra isso Bora Não vai ficar com o que chama Vai tomar banho Não é Não Não vai tomar banho Não sai dentro Tá vindo uma taroga Cadê ela? Tá chegando Tá lendo cartas pra vocês É pra mão Gente É que lê a mão Lê a mão Lê o bico do peito Lê uma banda da bunda Lê tudo o que você quiser Você tá muito mais gato Que o normal, sabia? E você ouviu o Caio Dizendo que tá Afim de me beijar? O Bracão? Sim Você acredita? Eu disse Oxente Eu disse a Mayara Só que na minha cabeça Ele é bi Na minha cabeça Ele é postinado por Luan Ele conversando com palmas É Entendeu? Egra Caio chegou pra mim ontem Entendeu? Eu disse Eita o vento Sim Aí eu cheguei pro Caio E perguntei Caio Ele fez Não, eu tô afim da Mayara Eu disse Meu Deus Mas eu Eita Aí a gente jurava Eu disse Gente, mas você não é bi Caio Já falou com Mayara hoje? Caio, faça o favor Deu bom dia Já deu bom dia a Mayara hoje? Não, não, não A Mayara chegou e deu bom dia Foi Aí ela ficou toda tímida Caio Ela é minha amiga Deu bom dia Elas são bonitas, né? Vai dar beijinho no rosto Conhecei as meninas Eita E Eu acho que Graciele Isso Mayara Maia E Luan Eita Luan Marcando território Muito bem Eita Ele vai ficar tímido Vai ficar tímido Vamos fazer uma dança comigo Ei Meu Deus Ei Isso não vai dar certo Já tá ali No bagunço Assim Eu não tenho nada Que é um foda de que passe Deus Eu adoro Quando ela dá strike No povo Eu fico tossendo Eu fico tossendo Eu juro Vai ficar doida Vai ficar doida Ela fica doida Ela fica Não vai ter lá Gizona que fica puta Gizona que fica puta É uma briga Do canto das duas Eita 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 Levanta Vanessa Eita É o óculos Olha que ficou bonito Em você Rapaz Cadê já conheceu Meu óculos também É Já acabou todos É do lançamento É do lançamento É do lançamento É do lançamento A coleção Que vai ser agora Cadê ele Cadê a foto Não tem foto não É o nome É o nome A foto Japinha A coleção que vai ser agora É perfeita Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Japinha Como você é gata Corpasso Que cor Vanessa Parou É do lançamento A Ai! Puta! Eu gosto do seu quarto. Eu e a Camila, se chama da japa. Você quer fazer o que? Chapa. Uma chapa Gravar um negócio aqui No meu quarto? Uma chapa É Gravar o que? Uma dança do coração Nesse aqui, ó Ah, tem que ser no meu quarto? É, porque eu tenho muita gente gravando Nesse aqui, ó E não é na chapa, não Na chapa é pão Aqui, ó Preciso de aula em casa Sem nada pra fazer Receber uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes eu te curava Vou dar a linguada em você Antes eu te curava Vou dar a linguada em você Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes eu te curava Vou dar a linguada em você Antes eu te curava Vou dar a linguada em você Pode gravar Fique à vontade Vai cair Quando eu digo a vocês Que a Casa da Barra Nada faz sentido É o Fiuk Sem camisa Passando protetor solar Pra lá e pra cá É muito aleatório A pessoa mais aleatória Do evento é o Fiuk Por falar em coisa aleatória Aquilo não vai dar bom Eu não entendo Qual é a do Caio De jeito nenhum O olhar dele Ele é apaixonado Pra Luan Mas ao mesmo tempo Ele tá entregue à turma E isso também é bom Porque ele É legal Porque ele é muito humilde Em relação a isso Ele tá entregue a todo mundo Se divertindo Brincando com todo mundo Aí Luan Do nada desaparece Depois volta Ó Maiara tá solteira também Ó Eu ainda não entendi Mas a festa de hoje Ah vai ter futebol de sabão Daqui a pouco Ih o dia tá cheio Viu Pode ir avisando Ó o mundo Que você mudou de planeta Planeta Carlinhos Maia bebê Básicamente um Mãe bebê Alisson Eu sei Tudo bom meu filho Não brigadão Me diz uma coisa Vai ficar de pijama pra sempre Bota um biquininho Entendeu João Pedro Tá ansioso pra hoje Tá ansioso Sua filhinha É a cara da mãe É Valesca É Valesca É Valesca É Valesca Não chama não Não invoca não Não invoca não Valesca e Anitta É Não invoca João Pedro Dormiu bem João Pedro Acordou bem Você já jogou futebol de sabão? Só quando criança João Pedro Você tem cara de ser aqueles meninos Que a mãe protegeu demais Foi No caso minha mãe e minha avó Sempre foi muito mimado Quando eu era pequeno Mas eu vou pegar Você dá quantos anos João Pedro? 26 anos 26 anos? Você é de onde? Sou de Minas Minas Gerais Minas Gerais Mas você tava morrendo em São Paulo Morrei em São Paulo É porque eu sei que eu tenho Muitas de cidade Eu estudei em Brasília Morrei 6 anos em Brasília São Paulo Aí Fiquei depressivo Voltei pra casa um tempo E fui pro Sul Mori no Sul Amei o Sul Depressivo? Como assim? É porque eu Sempre dei Eu era engenheiro Tipo, né? Botina Nunca fui Você é engenheiro, João Pedro? Sou engenheiro Formei engenharia Porque tem artigo Tem consultora E caiu na internet do nada? Caiu na internet Eu não tinha intenção De crescer na internet Mas eu comecei a gravar E eu não tinha nenhum conhecido Meu força e influência Aí pesquisei no Google Como crescer na internet Mentira Juro E aí falava assim Tem enquadramento bom Tem iluminação boa E tinha outra dica também Mas você fez quantos anos De faculdade? Fiz São 5 anos Então você gosta de cálculo? Gosto Física principalmente Caramba, mas é uma mudança Muito radical De engenharia pra internet E como é que sua família Lidou com isso? No início eles achavam muito Pô, você estudou tanto Agora você vai pra internet Mas hoje em dia O que a gente tem Na mão é algo que Dinheiro não paga Não? É, tem certeza Dinheiro não paga Tem certeza Você quer estar nesse mundo? Entendeu? Esse mundo é um mundo Muito estranho É um mundo de muita gente esquisita Você precisa saber Se é aqui mesmo Que você quer ficar Mas o carinho que eu tenho Hoje por eles É o que me preenche muito O que me preenche mais Do que minha profissão antiga Entendeu? Você já namorou na vida? Já Já namorou Na porta? Hã? Namorou na porta? A gente chama assim Namorar na porta É quando namora sério Já, já, já Na casa dos pais É Aí Que engraçado Vou falar rapidão Gente O meu jeito é mais tímido E tudo por ser mineiro Mais quietinho e tal Mas Aos coquinhas a gente vai soltando Né? A A A varecer vai me ajudar a soltar Vai sim É É um casal lindo Casal lindo não Eu Eu Dei um fora hoje Pra dar um beijo É Mas é isso Mas bem Mas bem-vindo Sabe Bem-vindo Se entregue Se jogue Se você fez uma escolha Tão Tão Arriscada Então se arrisque É Você é um dos caras Mais bonitos do país Você sabe disso, né? Eu só não tô Por ele ontem Pessoalmente Ele é muito lindo Pessoalmente Eu não gosto de você 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 Tá me ta indo mesmo Porque ainda agora Ontem veio a minha boca Ainda agora Tava você Você deu o selinho Eu não vi isso Cadê? Deixa eu olhar Eu tenho um vídeo Então Escolha Você também quer todo mundo Banguei lá Esse aqui tá bravo comigo Por quê? Porque ficou sabendo Que eu fiquei até de madrugada Na piscina Com o Fiuk Ei, mas o macho não é seu não Aí ele quer saber O que tava acontecendo Aqui na casa Quando ele não tava aqui Agora eu tá sim Você ficou interessado nela? Eu fiquei, né? Olha pra ela, galera Olha o olhar dela E aí do lado Ela muda a história João Pedro Tá ansioso pra pegar sol, João Pedro? Tá ansioso pra pegar sol? Sol E aí, gente? Tudo bem? Fazer o tiktokzinho agora Olá Tá bom, vou cantar então Não Agora não Vem cá Eu fiquei sabendo De uma coisa muito interessante Que aconteceu Você vê, a gente vê O rosto das pessoas E o jeito delas E a gente não imagina A vida dela E o que se passa por trás Faça o avô Gente, ontem conversando com a Bele E eu tava achando ela Muito A cabecinha tava aqui Mas ao mesmo tempo não tava Aí eu digo Tem alguma coisa acontecendo ali Eu preciso saber o que é E aí ela me contou Que lá na cidade dela Lá no Rio Grande do Sul A sua cidade é bem pequenininha, Bele? É, tem 25 mil habitantes São Sebastião do Caí E ela é banhada por um rio Isso Tem um rio que cerca ela Que é o rio Caí Sim A nossa cidade Ela sempre teve muito histórico De enchente Mas sempre a prefeitura avisa Enfim, pros moradores Se retirarem E só que nunca chegou A um nível muito alto E foi avisado Que o rio iria subir 16 metros Então a enchente tomou conta Da cidade muito rápido Teve gente que não conseguiu Sair da casa E não teve bairro específico Foi toda a cidade Pra baixo da água E praticamente Muitos e muitos Habitantes de lá Perderam toda a casa Inclusive antes de você Vim pra cá Sua casa também foi Quatro dias antes De eu vir pra cá A minha casa foi Eu perdi toda a minha casa Todo o meu quarto E tudo E as únicas coisas Que não molharam Foram as malas de viagem Pra vir pra cá Não caiu uma gota E isso foi meio Encheu muito comigo Porque a enchente Não é uma água Que sobe e desce Ela entra com uma correnteza Muito forte Levanta o sofá Enfim Mas eu não tô preocupada Comigo eu tô preocupada Com quem realmente precisa De coisas básicas Como papel higiênico Pasta de denso Muito básico Bele, me mostra o vídeo Da sua casa Olha que coisa Tá gente A gente imagina Que essas coisas De enchente Só acontece pra banda Aqui do Nordeste Aí você vê Por isso que você Tem um jeitinho Muito interior Porque eu também sou assim Minha cidade tem 60 mil habitantes E aí eu me vejo Nessa timidez Que você tem Nesse jeito mais Sabe que A gente às vezes É mal interpretado Mas é mais 25 mil habitantes É pouquinha gente demais É muito pouca gente E por mais que eu tenha Essa aparência assim Eu não sou exatamente A forma como as pessoas Já me pré-julgam Sabe Sim Olha a casa dela Gente Antes dela vir pra cá Foi a minha casa Tomada pela enchente E as únicas coisas Que não molharam Foram as minhas roupas Que estavam em cima da As malas que você Vem pra cá Pra casa da Barra As malas que vêm pra cá Não caiu um pincel Não caiu nada Mesmo não se mexeu Tudo O sofá Foi parar Foi parar lá na frente Minha cama Foi parar em cima Dos móveis E não sobrou nada Foi literalmente tudo fora Mas a minha avó tá bem Que é Quem me criou Então você mora com a sua avó Isso Eu moro com a minha avó E seus pais A minha mãe é falecida Eu não tenho pai Então eu fui criada Realmente pela minha avó A gente já sempre foi Muito humilde A gente nunca teve Ela nunca deixou Passar fome em casa Nunca faltou nada Mas a gente nunca Teve o luxo A gente nunca teve Coisas a mais Então quando veio Essa água Foi muito Eu tenho que ser forte Pra cuidar da outra pessoa Mas foi muito difícil Assim pra nossa cabeça Ô Bery E você saiu cedo de casa Pra trabalhar também Não foi? Saí Eu saí com 18 anos E foi muito engraçado Que eu me mudei pra Fortaleza Você saiu do sul pro nordeste Sim Eu fui pro nordeste Eu tinha passado 5 dias lá Me apaixonei por Fortaleza Você trabalhou de que lá? Eu trabalhei no shopping Na Calvin Klein Vendendo? Vendendo Vendedora mesmo CLT na correria Cheguei lá entregando currículo Sim E eu me mudei com uma mochila Porque eu não tinha dinheiro Pra mala Nem pra despacho Aí eu fui com mil reais Peguei uma escala de 14 horas Meu Deus Peguei uma escala de 14 horas Que foi a passagem mais barata Sim E aí cheguei lá E aí Você não tem irmãos? Tenho um irmão mais velho E uma irmã Eu sou a caçula Sim Todos moram com sua avó? Não São mães diferentes Cada um já tem sua vida Sim Sim Meu irmão tá muito bem Minha irmã tá triste E como sua avó ficou Quando você disse que vinha Se embora pro nordeste? Ela ficou Mas é aquela coisa assim Sabe? Eu não conseguia dormir Pensando no amanhã Tipo assim Eu amo minha avó Mas e se acontecer uma coisa com ela? Quem sou eu? Como é que ela vai ficar em casa? É Numa cidade de 25 mil habitantes Não tem tanto emprego assim, né? Exatamente E quando você sabe o seu potencial Você tem que ir atrás Você não tem que ter medo, sabe? E eu não sentia medo De fazer as coisas Não sinto até hoje Então eu fui lá Fiz meu currículo no aeroporto E já cheguei no outro dia Entregando currículo Assim, sabe? Sim Aí em um mês Eu fui contratada Pela Calvin Klein Que eu saí da minha cidade Falando assim, ó Eu vou trabalhar na Calvin Klein Que eu ia ter mim Fui contratada E aí Interessante Você poderia ir pra São Paulo Pro Rio Você veio batendo no Nordeste Tá vendo como a conexão Tem que acontecer? E aí Eu te conheci assim Você estava numa festa Acho que no Nordeste Em Fortaleza Em Fortaleza E alguém filmou você Em um vídeo aleatório Sim, sim E tipo assim E esse vídeo Apareceu pra mim E eu salvei esse vídeo Já tem quase um ano Eu disse um dia Eu quero conhecer essa menina Porque a energia dela Me veio muito boa Aham, sim E aí você tá aqui Depois de um ano Depois de um ano Exatamente um ano E você fez Olha como Deus é A sua casa é invadida Por um rio Por um enchente E as únicas coisas Que não molha É as malas Que você vinha pra casa da barra Gente, sério Caliza Eu não sabia o que fazer Porque o meu peito Deu muito assim De pensar assim Cara, minhas coisinhas Eu só preciso daquilo Pra ir, sabe E se eu perdesse tudo Não ia ter como pegar Atrás de tudo em três dias Sabe Então Qual é o nome da sua cidade? São Sebastião do Caí São Sebastião do Caí Eu vou fazer doações pra lá Você me passa aqui Por favor Passo Se tiver algum Panfleto, alguma coisa Que a gente possa doar Entendeu? Pra essas pessoas Que mais precisam Eu vou doar pra lá Cem mil reais Certo? Tá, então me passa Vai vendo no seu celular Eu vou mostrar aqui, gente Quem quiser fazer a doação Entra na prefeitura Do Instagram Da prefeitura De São Sebastião do Caí Que lá eles estão Mostrando o Pix Esse aqui é o perfil Certo E pra doações Tá, ó Gente, tira a print aí Então Prefeitura De São Sebastião do Caí Eu vou estar mandando aqui Cem mil reais Pra vocês hoje Certo? Pra incentivar as pessoas A doarem também Tá? Viu? Nada é por acaso Velho, tá vendo? Você não faz ideia Que a sua vinda Sua vinda pra cá Vai ajudar muitas pessoas Também tudo tem um propósito Calma São Sebastião do Caí Vive ainda os efeitos Da sua maior tragédia Nossos irmãos Lá do Rio Grande do Sul A história do nosso município Esta foi a maior enchente Ainda são incalculados A câmera de segurança De um dos mercados Da cidade mostra A força da correnteza Que estourou As duas portas de entrada Esse mercado Fica a dez quadras Do leito do Caí Tudo que tava Nessas prateleiras de baixo Tá perdido O rio subiu um metro e meio Aqui A gente pode ver Que as prateleiras Ainda tem barro Três dias depois Do final de semana de cheia Lá atrás A câmera fria Também foi atingida Esse trabalho Fique bem Obrigado por dividir Sua história com a gente Obrigado por ser tão luminosa Certo? Seja bem-vindo Da casa da barra É um e-mail Só de comida É Eita 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 Oxi 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 Olha a mãozinha No celular A mãozinha Oxi Vandé Você tá doida Ah tá Ela é O que é que tá rolando Do nada O sul tá invadindo Isso aqui É A carne dela é boa Pérdula Eu quero 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 Ai meu Deus Caralho Dentro de instâncias estaremos no ar E eu cavar no outro porte Um atrás do outro Quem tiver seu um Que segure Minha orelha tá quente A gente quer que aconteça Se joguem, se entreguem E temos aqui uma surpresa Que King falará depois Nem eu tô sabendo Ele é tudo é por pônei Ele quer beijar Eita, caralho A gema de ovo e o Kinder Ovo Se encontrando na Páscoa A gema de ovo A gema de ovo A gema de ovo João Pedro tá ansioso Pro futebol de sabão Tá ansioso Pro futebol de sabão Eita, caralho Eita, deixa ela dançar Deixa ela dançar Eita, caralho Rasga a gema de ovo gay, rasga. Eita carai. Mostra pra quem vem, geninha de ovo de codorna. Isso. Eita carai. Salva sua esposa, salve. Salva sua esposa. Salva sua esposa, ela já morreu. Pensa a pausa, ela já morreu. Pensa o setor. Ei, tem festa hoje, tem festa hoje. Aleatório. Chegando. Baixando o Mcnove. Tá um som, tá um suspeitinho. Tá um parqueitão. A Yara chegou de volta. Chegou. Ai, eu fiz esse todo, não tem nada. Agora eu vou pegar o meu. Ei, olha, vem o livro. Eita, chueca, botão. Olha, ela não fica. Ei, vai, vai. Fecha aí, fecha o suco. Mcnove voou, não foi, gata? Mas eu não sei se eu quero falar com você. Mas eu posso fazer assim. Mas sempre assim, já precisa perder pra dar vaú. Mas sempre assim. Mcnove, ei. Chega aí. Baixa aí. Tá na risada aqui, tá no lado do... Ok. Você sabe que a sua mãe atrapalhou nossa amizade, nosso carinho que a gente vira. Ela disse que não queria que eu fosse a emocionada que eu sou. Porque eu entrei, eu tô sentindo, carinho, essa paixão. Ela disse que ela não queria que eu sofrer. Ela tentou me afastar de você e de toda a dança não possível. Ela disse que ela não queria que eu sofrer. Então como eu sei que você ama muito a sua mãe e respeitar ela, eu não quis me falar com você duas pra não casar lá em casa. Eu entendo, mas ela sai da risada. Ela sai da risada, ela sai da risada, eu sou muito complexa. Eu sou muito complexa da risada, então não está certo. Não, não, não. Tô gravando. Tô gravando. Não. Ó, vai ajudar a minha falecida. Eita, romance. Deixa ele ser feijona aí, então. Deixa ele ser feijona aí. Não, não, posto não. Ó filme, toma banho. Tomar o banho, bora assustar ele e ele. Mas isso, ó, pra acessar. Eu acho que isso é muito válido. Depois eu vou chamar a sua mãe, o Mek e você, pra gente debater um papo. Mas a amizade, eu não falo, você tá amizade e pode, cara. Claro, eu sou muito complexa. Até que tem uma nova pessoa pra ele. Sim, mas ele tá machucado também, né, amiga? Eu sei, mas eu também. Eu tô me curando. E eu quero amizade pra tentar me curar melhor da mulher. Mas é porque eu preciso falar com ele, sabe? A gente tem um relacionamento de amizade muito bom. A gente vai gravar vídeos. A gente faz várias coisas juntos. Então não tem pra que ficar intriga, tá ligado? Eu não gosto disso, de brigar com ninguém. Mas eu nunca atrapalhei a amizade. Eu só fiquei com medo, realmente. Ela só pegou com você, viu? Ela chora aí. Mas eu nunca senti ruim ele, nem nada. Não, eu acredito que você conhece a sua filha melhor que ninguém. Eu acho que em relação a isso, a gente pode opinar pelo que a gente vê na internet. Mas a relação de mãe e filha é sagrada e vocês se conhecem. Até porque mãe só tem uma namorada de poder. Eu acho que teve muitos maus entendidos e coisas que vocês poderiam ter conversado sem estar com coisinha de internet. Entendeu? Porque a gente trabalha com internet e tudo mais, mas existem sentimentos por trás. As pessoas se machucam, real. Como vocês se machucaram. Mas é uma nova temporada e tá só começando. Isso aqui na sua coluna é o que? Esse caroço é o que? É o meu peito. É o seu peito. É o seu peito. O doutor Ricardo lhe deu peito? Que mal. Menina, pelo amor de Deus. Isso aí vai fazer muito bem. É o peso do peito que faz isso com as costas? Passado. Aí ele me deu peito. Só pode ser uma. Volta a treinar, mulher. Vai se cuidar. Cadê? Morar aqui, eu vou arrasar. Vai. A casa de vocês chega esse mês, né? É em Maceió vocês escolheram, né? Feliz por vocês. Feliz por vocês. Que Lapa de Tamanca é esse? Que Diana tá pra lá e pra cá. Tá parecendo que ela tá com dois cacos de coco no pé. Trades com ovo. A nova companhia de Maré. Não, do jeito que a gente ensaiou. Não, do jeito que a gente ensaiou. Desbou, travou. Ela travou. Voltou, voltou. Ei. Destravou. Três meses de ensaio foi. Três meses de ensaio. A companhia de dança. As leis. Com ovo. Ana as Botafogos aqui na Casa da Barra. Lindo. Lindo. Perfeito. E a plateia vai loucura. Ei. Gente. Pega aí, gente. Queridas. 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 A bailarina. É, feita. Não, peraí. Eu entendi. Não foi. Não é verdade, não. A gente ensaiou. Não, parou. Desbou, peraí. Desbou. Que bailarina feia é essa, desbocuda? O que é, feia? Não existe bailarina feia, desbocuda. E decidi. A primeira. Tá acabando com as bailarinas do nosso país, desbocuda. Mas eu comecei a ensaiar há três meses. E trouxeram essa merda. E trouxeram esse trabalho. O que vocês acham que é macho? Vocês que querem ser, o que não são. Eu esperava mais. Quando vocês pararam aqui o evento da Pulpare, eu achava que tipo assim, era um show do bairro. Passou três. Eu achava que era um cisne negro, uma coisa assim. Porra. Essa presepada que tu fez aqui no chão, tu se garante, né? E não se garante no nosso barco. Presepada, eu fiz em homenagem às gays. E gays? Negócio de tanta vida. Negócio de rosa. A Barbie já passou o filme da Barbie, meu amor. Já passou. Mas é homenagem a vocês, meu amor. Ele não é assim porque tá depilado, tá com a barriga safada. Gente. Mas quem se acha é vocês. Entendeu? Que é linda. Tem que segurar. Linda no escuro, meu amor. Cala a boca. Gente, vocês gostaram. Vocês pararem o nosso evento delícia na Pumpari ali pra mostrar um serviço desse. Uma vaia nas meninas. Você... Você... Ei, 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 ei. Eita, caralho. É, as bailarinas do cão se revoltaram. As guaxinindos infectam. É o que vocês merecem. Saíram vaiadas e humilhadas. Isso. Quando a plateia não gosta, é isso que acontece. Ei. Quer pensar assim? Você... Vocês gostaram, gente? Pode sair. Sai. Sai. E... Sai. E... Fora. E... Fora. Isso. Parou a vida da gente pra nada. Pra nada. Ei, desbocuda. Parou. Desbocuda. Ei. Ei, desbocuda. 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 Parou. Bailarina do cão. Bailarina dos infernos. Acabando com o baile... Baile clássico brasileiro, internacional. Vai-te embora. Balhaçada. Volta a música. Volta a festa. Que a rádio vai começar. E... Gente, é béria ali, é? Gente. Parece uma boneca, menina. Mulher brasileira, entendeu? Mulher brasileira. Não tem nada. Gostosa do jeito dela. Sensual. Leve. Eu sei que essas pessoas novas, elas não foram escolhidas por acaso. Entendeu? Vai por mim. Eu sei escolher pessoas. Me arrependo às vezes. Me arrependo às vezes. Mas aí, amor. Bianca, vai soltar o anjo de Caio quando? Cadê o Luan? É o Luan bestalhado, caralho. Luan, você é muito bestalhado. Você é muito bestalhado. Ainda é surdo. Você é muito bestalhado. Eu sei, cara. Mas você também. Sim. Mas você muda muito de cor. Não muda, não. Você é bipolar. É que o Bianca chega, ela fica falando com ele, ela vem pra mim. Pra ver se eu reparo. Ah, eu tô deixando. Ele fica muito certo. Né? Até porque vocês não tem nada, né? Pois é, vocês conheciam ainda. Eu acho que ele tá te querendo, viu? E a DR tá comendo solta ali, aí alguma coisa aconteceu. Entendeu? Que começou a ficar meio que estranho. Sabe qual é a questão? É que, tipo assim, eu me vejo um pouco no Luan porque eu sou geminiano. Então, o Luan, ele se abre um pouco menos. E o Caio já se abre muito mais. O Caio é canceriano. Então, eu vejo que o Luan reclama porque ele tá bebendo, mas ao mesmo tempo eles dizem que não tem nada. Mas ao mesmo tempo o Caio tá aqui pra viver. Mas ao mesmo tempo o olhar de apaixonado é do Caio e não do Luan. É esquisito. Mas eu tô... Não vou mentir, eu adoro essas fanfics. A gente vai fazer... Vinho não... Não, ela não entra com vinho, não. Oxi, o que que tá vendo? Vamos embora. Oxi. Sabia que a gente não tá sabendo. Tá sabendo agora. Cadê? É aqui. Aqui. Ei, aqui. Você não gosta de... Você não gosta de... Tá agora, Lugan? Gente, eu amo isso. Astrologia. Tudo bem. Pegar uma cadeira, meninas. Dá uma cadeira pra Emel. Faz assim, só pra eu entender. Obrigado. Você vai tirar as cartas. Isso, na questão de perguntas e respostas. Eu nunca participei disso, sabia? Deixa eu botar uma roupa. Pega aí, pega aí. Deixa eu botar uma roupa. Pega aí. Espera um pouquinho, tá? Deixa eu mandar ligar o som. Eu nunca vivi isso na vida. Calma. Pega aí, calma. Gente, as meninas estavam pedindo desde a outra temporada. Alguém que lê esse cartas. Uma taroga. Eu nunca... Eu nunca participei. Eu nunca vi. Eu não sei como é que funciona. Tenho um pouco de medo. Então, não vão ler. Não vai ler pra mim, não. Mas a Emel quer saber do... Eu tenho medo dessas coisas de saber o futuro. Eu prefiro viver. E descobrir. Mas eu quero ver o futuro delas. Entendeu? Do nada, né? Nada faz sentido nessa casa. Pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão gostando? Estão se divertindo? Tá legal pra vocês? Pra mim tá ótimo. Tá leve? Tá gostoso? Distraindo a cabecinha de vocês? Quem tá me assistindo sem seguir, pode seguir. Vocês vão gostar. Entendeu? Melhor do que seguir, gente. Tava eu, né? Tô brincando. Sai quem vocês quiserem. Mas aqui é melhor, é melhor. Ai, camisa feia, né? Ai, feia, 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 feia. Aqui é a camisa branca. Eu gosto de branco. Vai com o cara. Repete seu nome. Meu nome é Caio e Serqueira. Caio e Serqueira. Tá, pensa, vai agora. Pensa autorização dos arcandes. Eu também como você. Nossa, autorização dos arcandes é importante. O diretor é o nome. Você já fez, já? E as espirituais. Eu faço pela semana. Para que seja iluminada essa mesa. E seja revelado tudo o que atrapalha e impede o desenvolvimento de Caio. Exato. Você já fez alguma vez, Caio? Não, né? Fiz e eu tô nem mostrando. Justamente por isso. Caio, eu quero que você faça uma pergunta específica sobre e objetiva na resposta. Eu quero que você faça a pergunta e tire três cartas. Então, pode ser qualquer tipo de pergunta, né? Ah, eu quero saber em relação à minha vida amorosa. Tire três cartas aonde você quiser. Vai na sua intenção. Que é na minha intenção, né? Que eu senti mais. É. Qual lado você tem que... Pra essa aqui... Boa. Essa aqui na ponta específica. Vamos te puxar. Essa aqui. E acho que... Ah, essa aqui. É, eu senti mais. Pronto. As três. Vamos lá. Coisas boas. Olha como ela já sabe. Você é estagiária, né? É assim. Entendeu? Tem coisas importantes e novas surgindo em sua vida. Exatamente. Entendeu? Só tenha cuidado com uma coisa. Eu vejo aqui que em um momento muito breve sobre essa chegada nova que vai mexer muito com você, se já não está mexendo, tá? Eu vejo decisões entre razão e emoção. Então, escute o seu coração que você tomará a atitude certa. Então, ele tem que ir pra lembrar pela emoção. Passado como é tudo que você tá vivendo agora, cara. Caraca. Pronto. Então, cara, ele tem que escutar o quê? No coração, a razão. Veja bem. O momento atual, o seu momento atual, certo? Sobre o seu campo sentimental, ele é um momento que tá lhe trazendo e vai lhe trazer grandes realizações. Sim. Certo? Nesse momento, você já está com alguém? Conheceu alguém recentemente? Sim. Passa. Então, diante disso e diante dessa nova conquista, dessa nova fase em sua vida, eu vejo aqui que você vai precisar tomar decisões. Então, o que é que acontece? Conflitos de razão e emoção, tá? Mas escute a sua emoção. Se entregue, porque você não... Não é pela razão, então? Não. Que bizarra é tudo que você tá vivendo nos últimos meses, pô. Ah, é? Meu Deus do céu. Eu não botava fé não, viu? Eu sempre falei, você... Eu não botava fé não. Eu sempre te digo, você... Sim. Estagiária. Eu sempre... E tipo assim, e aqui é muito você, você é muito solar. Muito. Ele é dinâmico. Ele se entrega. Ele é muito espontâneo. Ele é muito humano. Ele tem um lado muito humano. Mas, às vezes, as pessoas querem se aproximar de você com algum proveito. Então, isso lhe deixa um pouco inseguro, até de você próprio. Sim. Entendeu? Mas não faça isso. Se deixe levar. Deixe fluir a sua emoção. A emoção. Entendeu? Que você será muito feliz. Então, não vou... É mais... É mais sentido pra mim. Siga a sua intuição. Intuição. Sua intuição. Pare de pensar um pouquinho no que os outros vão falar. Pare de pensar muito. Só... Isso. Pense em você. Siga sempre assim. Seguro. Não. Não tá falando aqui. Eu tô sentindo de você. E aí? A sua insegurança. Então, assim, o que tá predominando em você nesse momento seu atual, dessa nova fase em sua vida, é um pouco de medo. Por isso que aqui mostra que em relação à sua emoção, você deve deixar fluir. É uma experiência nova. É uma conquista nova. Entendeu? É uma fase nova em sua vida que pode lhe trazer grandes mudanças. O que é que tá dando pra você? Insegurança. Você está muito inseguro sobre o campo do qual você mencionou. Certo? O que é que acontece? Aqui eu vejo pessoas do seu passado que estão influenciando o seu presente. Mediante também, há pessoas com vínculos sanguíneos. Pessoas de família. Você tá passando por alguma dificuldade familiar? Mais ou menos. Sim. E isso tá lhe deixando muito aflito. Realmente. Certo? Então, nessa questão, o que é que essas cartas, elas representam a você no seu momento atual? Então, inseguranças, incertezas e medo. Certo? O que é que acontece aqui? Diante da fase, a lua, ela representa o quê? Diversas fases da sua vida. Onde você terá que, não é escolher, entendeu? Mas você tem que ser mais dinâmico, mais com, diante das suas atitudes, com mais firmeza. Entendeu? Então, assim, agora, esse momento no seu campo sentimental, tá mostrando, predominando o medo e a insegurança. Tá? Então, isso precisa ser trabalhado em você, pra que você possa ter novas conquistas e ser feliz. Agora, cuidado, pra que suas decisões não façam com que a pessoa, ao seu lado, sofra. Ok. Tô falando aqui, eu até falei com a minha mãe hoje de manhã. Ela me ligou, eu falei, tô com um pouco... Eu não sei que sentimentos, mas era um sentimento de receio mesmo. E um pouco de medo, assim, por tudo que tá acontecendo e... Mas, nossa... Você ligou pra sua mãe hoje. Liguei. E ela falou sobre família. Eu não acreditava, não, nessas coisas. Você acredita? Eu sempre disse a você. Eu sei, estagiária, da torologia. Eu disse a você. Assado. Muito bem. Pode ir. Pode ir. Tá bom. Fabiola, Mayara tá muito aflita desde que ela chegou aqui. Dá pra ele tá com a mão tremendo. É. E, assim, a gente pode ter um pouco de dificuldade, entendeu? Em termos de sintonia espiritual entre eu e você. Porque você tá muito, assim, esperando algo muito importante. Entendeu? Mas, relaxe, que a gente vai conseguir lhe dar a melhor orientação. Me deu seu nome completo. Mayara Cristina da Silva Maia. Nascida no dia. Oi. Nascida no dia. 29 do 6, 99. 29 do 6, de 1999. Peço autorização aos espíritos de luz, aos anjos e arcanjos, para que seja iluminada essa mesa e revelar tudo o que impede e atrapalha o caminho de Mayara, né? Faça a pergunta direta e objetiva na resposta sobre qualquer campo da sua área pessoal, profissional ou sentimental. E retirar as três cartas da área sentimental. E retirar as três cartas. Eu tenho três em duas, mas tem que ser uma, né? Eu quero saber de duas. Eu quero saber de duas também, se puder. Olha, muito boa. Novas oportunidades, certo? No seu caminho. Onde você terá grandes realizações. Agora, presta bem atenção numa coisa que eu vou te falar. Tenha cuidado com pessoas, tá? Não tô falando aqui na questão da casa. Eu tô falando na questão pessoal sua. As pessoas que têm negatividade sobre o teu caminho. Invejas, atrapalho. Tá certo? Eu vou lhe dizer uma coisa. No seu campo profissional surgirá alguém. Ainda não surgiu. Essa pessoa que hoje faz um pouco parte da sua vida, não é essa pessoa ainda. Tá? A pessoa que eu vejo aqui ainda vai surgir. E vai mudar muito você. Você. Entendeu? No caso assim, você vai... Essa pessoa, quando chegar, você vai sentir porque você vai ter uma mudança em você própria. Algo novo. Diferente de tudo que você já passou, apesar do teu sofrimento. Você foi uma pessoa muito sofrida, justamente na linha sentimental. Eu posso continuar? Eu posso continuar? Posso falar? Aqui, em relação ao teu passado. Vou falar aqui na frente deles, tá bom? Essa pessoa do teu passado que mexeu muito com você não te merecia. Então, isso aqui, você não perdeu. Você se livrou. Tá? Não sei o sentido disso aí na sua vida. Mas algo novo está a caminho. Está no teu caminho. E você vai conseguir se renovar e se recuperar de tudo que você passou. Porque eu vejo que no teu passado foi sofrido. Choque. Vamos para a estagiária. Não, você sabe que não é estagiária, não. Ela é profissional. É, é profissional, né? Me fala o teu nome completo. Emelie Garcia. Emelie Garcia. É só dois nominhos mesmo, é? Só. Chique, né? Minha mãe. Isso. Qual a sua data de nascimento? 11 de 2001. Dia 11. Vocês têm quantos anos? De março. Eu fico chocado com uma cavala desse tamanho. Tem dois anos. Pois é. Favada, responsabilidade. Vamos lá, Emelie. Faça a sua pergunta, direta e objetiva na resposta. E retire as três cartas. Sentimental. Desculpa. É isso. Vou concentrar. Muitas dúvidas. Vamos lá. Que cara foi essa? Não gostei nada, cara. Não. Realmente. Eu vou lhe falar o que você já sabe. Mostra as cartas pra mim, por favor. Choque. Que carta é essa? Que carta é essa? As cartas dela. Todas as cartas de traição, atrapalhos e embaraços. Entendeu? Pessoas no teu caminho. Você sabe disso. Entendeu? Tentando de todas as formas te prejudicar. O que é que acontece aqui? Diante de cada obstáculo, você ressurge cada vez mais forte. Sim. Agora tenha cuidado. Porque, às vezes, a força que você traz lá de dentro, entendeu? Não é o suficiente. Eu ainda vejo lágrimas. Então, você precisa ter cada vez mais a determinação. A cada pessoa que se aproxima de você, entendeu? Pra que seja afastada. Muita gente se aproveita de você. Principalmente na linha sentimental. Isso aqui tá focando a tua linha sentimental. Então, assim. Você é mais do que um corpo bonito. Do que um rosto bonito. Se valorize. Ai, onde é que eu dou um beijo na sua boca? Agora ou depois? Tá bom. Se valorize. Você tem tudo pra ser feliz. Entendeu? E olha, oportunidades, só tem uma vez. Pegue, pegue e saia galopando diante de tudo. Galopando na oportunidade. Na oportunidade. Entendeu? Que você vai conseguir. Você é muito impulsiva, muito intensa. Tudo que você faz, você faz com muita vontade. Entendeu? Mas por que isso? Porque ou você faz bem feito, ou você faz bem feito, ou você não faz. E isso me exige muito. Então, você pode mudar toda a sua situação atual. Que não é a final. Essa sua situação que você está vivendo agora, não é a final. Entendeu? Mas pra que isso aqui mude, você precisa querer e fazer por hoje. Fabiola, por hoje é só. Obrigado. Queria saber mais respostas, né? Eu queria saber mais respostas, né? Só uma próxima. Fabiola, obrigado. Acredito que você quebrou em mim. Eu queria ver isso. Você quebrou em mim um preconceito muito grande. De verdade. Né? E assim, acho que nas pessoas em casa também. Eu respeito todo tipo de espiritualidade. Respeito todo tipo de religião. Eu respeito aquilo que a pessoa sente que a faz feliz. Exatamente. E é isso que importa. Eu não julgo absolutamente nada que eu não conheço. Certo. Eu que lhe agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Participando desse grande evento. Que sempre você, o que toca vira ouro. Então, assim, é uma oportunidade única na vida de cada um desses que aqui se encontram. Entendeu? E eu tenho certeza que será a primeira de muitas. Obrigado, Fabiola. Eu ainda não vou tirar minhas cartas. Mas na próxima temporada... Não, não. Eu gosto de ir com o carro. Na verdade, assim, eu tenho... Até pastor, quando vem me topar na minha cabeça, eu digo... Eu não quero saber, sabe? Eu gosto de... De viver. Deixar fluir. Deixar fluir. Respeito muito. E quero trazer você mais vezes. E hoje, assim, você e eu, todo em queixo caído. E sua energia é muito boa também. Ela é a energia. Então, até a próxima temporada, Fabiola. Obrigada. Papafigo, avisa todo mundo que a rádio vai começar. A rádio vai começar. A rádio vai começar. A rádio vai começar. Isso aí. Pio ganho. Apontou ontem não, não foi? Não, não. Vamos descobrir agora. A rádio vai começar. Vamos, vamos, com o Seiko. Vamos. Vamos, vamos. Sabe quem tá vindo aí? Não. Deu nome. Menina, é o seu momento de beijar. Não é Deu nome, não. É Deu nome que vem. Eu vou chutar. Ela é muito afim da Deu nome. Clemilson. Tudo bom, Clemilson? Clemilson, você não é gay? Eu fico chocado. Nunca foi gay, Clemilson. Sempre beijou meninas. Passa. Sua família sabe que você é hétero? Sabe. Passado. Tá com sono, Edu? Pouquinho cansado do treino. Tá meio pra lá, mais pra lá do que pra cá. Tá acontecendo alguma coisa? Tô tranquilo, tô leve, gente. Tô curtindo minha vibe. Quer desabafar aqui pra gente? Não, não. Tá tudo bem? Todo mundo aqui tá pra te ouvir, te ajudar. Só gente boa. Pra te ouvir e te ajudar. Tudo. Cadê? Vamos. Deixa ele passar o rapaz. Deixa o rapaz passar. Olha a prótese dela. Palhaço. Vinha cá de colo mais pra cá, vinha cá de colo. Aí, chegou pra laçada. Ó, pera. Vem, pra lá, pra lá. Fica aqui. Calma. Parou. Eu tô com trauma nessa rádio. Vem pra cá, bonita. Você não causou tanto na última rádio? Vem mais pertinho. Isso. Cadê as gostosas? Por aí? Não existe a gostosa. Muito bem. Vamos lá. Não vai interferir na decisão do dado, pessoal, não. Volta pra lá. Senta aí. Tem nada a ver, não. Eu, hein. Então, peraí. Deixa eu entender. Simone. Cadê Simone? Simone veio? Então, quer dizer, antes de começar a rádio, houve demissões e contratações. Exatamente. Quem é essa pessoa que está aqui? Vira um ser destruidora diretamente de Belo Horizonte pra soltar língua sem medo de... Eu só digo uma coisa. Você representando todas as páginas de fofoca brasileira, você está aqui. Todas as páginas. Meu Deus do céu. Então, deixa eu empate um pouquinho, então, um pouco desse vendendo que está caindo aqui do lado. Olha o tamanho da língua da Beyoncé do Esquidora. Olha só quem chegou. A caipiranha de Beverly. Queridão, você filma, eu filmo. Quer roubar meu lugar, caralho? Eu chego. Ai, a Simone não está aqui. Gente, vocês são cruéis. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada, só para tomar o lugar dela. Um, dois, três. Ah, chegou. Ei, Simone vem chegando aí. Antes de mais nada, silêncio, gente. Eu quero ouvir um pouco de Simone falar. Ei, o que é que você achou? Você recebeu a notícia que você foi demitida aqui? Ou o seu amigo, o melhor amigo Paulo, tinha dito a você antes? Eu recebi aqui, né? Silêncio. Silêncio! Vai. Recebi aqui, a notícia foi aqui que eu soube. Então, lá na vila, ele não encontrou que você estava sendo demitida. E não só demitida, mas substituída. Nossa! Nossa! Na verdade, ela foi relocada. Ela está em outra função. Relocada para fora do seu evento. Não, palavra chique para dizer que você foi voltada para fora. Mas eu agradeço o tempo que eu passei aqui. Também estou agradecendo. Tão humilde, tão galera. Tão gente boa. Chata pra caralho. Agradeço o tempo que passei aqui na rádio, né? Com meus companheiros aqui. Agradeço também a oportunidade que meu primo está me dando. De tirar você? Não. Tem quem é daqui, por favor? Tem quem é daqui? Leva, 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 leva. 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 Muito galera que eu gosto. E esse é a minha fonte de bem. Dizem que minha vida é um filme. E você é a minha fonte de bem. E você é a minha fonte de bem. Alô, 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 Brasil. Chegamos, hein? Chegamos com tudo. Meu favor, eu não queria comentar, mas vou comentar. Tem muito babado, muita coisa para soltar. E nós não temos medo de nada. De nada. Em menos de 24 horas, aconteceu muita coisa. A gente vai colocar aqui na roda para... Não tenho medo dos recalpes, podem vaiar. Vamos com a primeira. A primeira vem de Emily, que está aí super chateada. Com uma pessoa que ela foi super solista. Apoiou, ficou do lado. Achava que era best, que era best galera do bem, não sei o que. E decepcionou por quê? Com a humildade. Cláudia, Cláudia, estão dizendo que tem que desbocuda estar com estrelismo. Foi o que eu sou. A Emily chegou a falar comigo que a desbocuda não é a mesma de quando entrou aqui. Exatamente. Cadê desbocuda? Chegue pra cá. Passado. Meu Deus. Porque a gente quer saber o que aconteceu. Ah, tem microfone, gente. Sim, sim. Teve investimento nessa rádio? Investiu, mas sabe quando é que você é a Emily primeiro que falava. Eu acho que o direito de fala primeiro é da Emily. Sim, vamos lá. Ela vai explicar. Estávamos nós. Vai testando aí. Pronto, tá ok. Está funcionando. Vai. Irmã. Toda a casa está ouvindo. É o seguinte. Você sabe que desde quando você chegou aqui, você sempre falava pra todo mundo o quê? Quem foi a pessoa que mais te recebeu? Que mais estava contigo em todos os momentos? Quem era? É, Emily. É, Emily. Sim. E eu percebi uma certa mudança de você um tempo pra cá, sim. Você não vem andando comigo mais. Você não vem ficando comigo. Percebi que você se aproximou de outras pessoas que chegaram depois. Não estava com você desde o início como eu estava. Você sabe do meu amor por você. Que eu sempre te amei e continuo te amando. Mas eu acho que era necessário. E eu até falei, será que é um pouco de estrelismo da parte da deslocuda? Eu vou perguntar isso pra ela e vou ter essa conversa com ela. E fiquei muito chateada também. Por quê? Na semana que você sabe que eu estava ficando com o boyzinho aqui na Casa da Barra. Você estava oferecendo uma amiga sua pro boyzinho. Eu queria entender, eu queria entender se foi alguma coisa normal, porque às vezes afasta a amizade mesmo. Se teve alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, se você acha que em algum momento talvez tenha acontecido um estrelismo. Porque você cresceu muito, porque você é muito talentosa de fato. E eu fiquei chateada porque eu sinto sua falta comigo, como você era antes e você não é mais agora. É, não, eu vou explicar. Foi porque aconteceu todo aquele babado lá, né? Qual babado? Não pode tocar no assunto não. Tem que tocar! Não, tem que tocar pra pessoas entenderem. Não, porque tipo, assim, tipo, que eu era muito amigo dela e muito amigo do babado. Sim. A gente era tipo, eu era tipo, o tipo dos dois e tal, fazer todos com os dois, né? Aí daí aconteceu o babado. Aí daí eu fiquei neutro pelo fato que eu gosto dos dois. Só que aconteceu um fato que no dia da live disseram a Emily que eu estava na live. Só que eu não estava na live. Que todo mundo estava aqui dizendo. Que live? A gente está sem entender. A live que o senhor estava. Olha a live. Não, quando o senhor entrou na live, que estava lá falando um monte de coisa e tal. Até que eu estava nessa live defamando Emily. Só que eu não estava na live, porque eu nem sabia o que estava acontecendo na live. Inclusive, eu só vi, porque eu, Nivan, estava lá embaixo, estava assistindo a olhar, e eu falei, o que estava acontecendo? E todo mundo, coisa. Tipo, eu fiquei super neutra. Eu vi o povo falando as coisas. E carregando de prova que eu sempre, sempre, sempre fiquei do seu lado. Independente de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Esse negócio do macho tem cocô aguerrada. Porque eu não sabia que você estava ficando com o macho. E nem que você estava interessada no macho. Daí, eu joguei a minha amiga assim. Por quê? Hein? A amiga, a amiga foi a Yarla. Ei! Não, eu não imaginava. Não imaginava nada, não fica calado. Só assim. E quem é esse macho? Vitor e Igor. Sim, você já sabia que eu estava ficando com ele. Não, você não sabia não que ele estava ficando com você, Nani. Sabia. Ah, foi ele me tio. Ele sabia. Não. Foi antes daquela foto que você me mandou, meu amor, que eu recebi. Que eu peguei a foto que você mandou, aí fui lá, te dei o print, envi a mão, fiz toda coisa. Aí você jogou na Elimpo comigo, disse que era a pessoa. Só que daí, antes, eu tinha jogado a Yarla pra ele sim. E depois você não jogou mais. Depois eu não joguei mais, não. Moleque, tu acha que eu ia jogar o macho teu? Pra outra. Ah, faz o sanduíche, é o homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Tão babado. Mas, mas assim, tipo, o que tinha afastado um pouco foi isso, porque Emily pensou que eu tinha entrado na live e tava, tipo, eu fiquei meio assim, porque eu dei o tempo a ela e tal, a gente conversou, mas a gente é parceirona e tipo, todo mundo sabe que Emily é minha melhor amiga, defendo ela de tudo, é sério. É tipo assim, ó, Emily não tem problema, ele jogou a Yarla pra outra cara, mas assim, ele é só pra ser o amigo. Não, mas não vem aquele aqui na boca. Não, porque eu não joguei, eu não joguei ele na boca. Desbocudo, eu vou te defender. Você quis apimentar a relação da Emily com a terceira pessoa. Você quis apimentar a relação da Emily com a terceira pessoa. Não, a verdade era que eu joguei ela, a Yarla, pra ele, porque eu queria ficar com ele também. Só que, só que agora, só que agora, como ele tá com o Emily, eu respeito, nem falar com ele, eu falo direito. E outra coisa, eu até tava conversando com o Emily lá embaixo, né, sobre se tá, dizendo que a sua maneira, porque, tipo, ela é pai, ela é mãe, né. Eu não quis falar, eu não quis falar, eu não quero botar pilha não, mas assim, sabe, desbocuda. Já botei ela, né, Mona, já botei ela, já botei ela, já botei ela. Todo mundo sabia que a Emily tava ficando com o Vitor. Todos, quando tive as manchas roxas de a bunda dela, recatou, foi ouvido a cara. Eu sei, claro que eu sei que foi o Vitor que fez, né. Aí você foi a gente, tá uma mulher aí, para de formar a mão da porra, a gente tava falando de outra coisa. Ela, ela é a minha mãe. Desbocuda, desbocuda, essa ajeitada que teve, foi quando? Foi na temporada passada? Foi, toque, foi. E você não sabia que ela era. Ai, me chora, ai, eu não sei, eu tô recebendo a informação. Olha, vem, 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 vem pra cá. É, ela mesmo. Vai, deve, vem. A terceira pessoa, você sempre noção do rígido, né. Gente, ela gosta. Ela gosta, ela tá sempre nos embrensados. Gente, foi antes, entendeu? Foi antes, galera, a gente não sabia. Não, eu sei que rolou, né, a Shed antes da gente ficar. Isso eu sei, mas eu achei que você estava jogando ela. Não, não, não. Não, não. Eu me joguei sozinha. Eu me joguei, não, eu... Mas eles nem chegaram a ficar, não foi? Eu posso apimentar? Pera aí. Como uma boa radialista, a gente pega os caquinhos. A gente falou que estava jogando você porque ele também queria. Era um acordo entre vocês? Vocês sabiam desse acordo? Não, eu não sabia desse acordo. Que você estava sendo usada pra... Não, eu não sei. Que caraca. Que coisa da fedor, coda meu. Agradecer aqui a presença das três polímias, tá bom? Tá, claro. É, é, é. É, é. É, é, é. Vai, tô de olho. Eu acho que... Não, eu acho que... Tá, 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 eu acho que... Próxima pauta. Silêncio, próxima pauta Mc Love Mc Love, Mc Love é porque eu amo ele O Mc Love confidenciou pra mim na piscina Que ele está de olho na japa Inclusive a japa virou pra mim hoje e falou Você viu Mc Dance? Mc Love ainda dizendo que Mayara está afim dele também Falou também Ele falou comigo na piscina que você está de olho nele Mas ele quer a japa Sim Fizeram com o meu e da japinha Foi você e Mayara Cadê a japinha? Japinha? Japinha Aqui, vem cá Passa, japinha Vai Pra falar a verdade, eu estou afim dela mesmo Mentira 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 Peraí, calma, calma Eu acho a japinha, ela é cabeça Ela é uma menina, ela tem 16 anos Mas ela é muito madura no olhar Certo? Eu acho que a gente vai desvendar muitas coisas da japinha ainda Por que japinha, hein? Não, mas depois a gente conversa Ah Por que japinha, japinha, japinha Você já tem um japão? Eu estou deixando Ok 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 Tá Mas a química de vocês está exalando no ar E até música tem Gente, tem vez Se vai dar bete depois, eu não sei Mas eu acho que beija, beijo Tem pena Tem pena Alguém 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 Levanta, levanta, levanta Japinha até abriu o olho Que beijo bonito de vocês Pode repetir só pra gente ver essa sinfonia Beija bem Bem-vindo, japinha Obrigado pela participação em nossa rádio Descobrindo porquê João Pedro não beijou perla ontem João Pedro não beijou perla ontem Até eu estou querendo saber É babado Calma querida Calma querida Você vai falar já Calma Calma Nossa Primeiro Ele disse que não beijou perla Porque ela não entrega na casa Ele quer Só quer beijar uma pessoa Com números grandes Alto de seguidores Tá esperando ela chegar viu Gabi Martins Já soube E tem outro fato aí que ele falou perla de você Ele falou que não te beijou porque você não entrega nada Exatamente E ainda por cima você queria beijar ele pra biscoito Eu quero que eu beijar ele Eu fiquei sabendo mesmo Eu fiquei sabendo mesmo Gente tem que me defender né Eu vim solteiro quando estão pensando que estou namorando E tal não estou Vim solteiro Mas já estou interessado em outra pessoa Não é porque é famoso nem nada Não sei quem vai saber ainda Mas eu não fiz com ela Estou solteira Estou aberta para qualquer menina E tudo Mas não fiquei com ela Porque eu acho que ela é biscoiteira E queria biscoito Eu acho que tu tá onde? Tu tá na casa da Barra Tu não tá aqui atrás de um biscoito não Tu tá aqui pra ser planta Então eu vou todo mundo que vem pra cá Vem pra ter visibilidade E aqui é o momento de fazer a oportunidade Eu achei você bonito Mas agora eu acho que você é um banana É um otário 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 Digo mais Digo mais Biscoiteira poderia ficar qualquer outra pessoa mais famoso Nem é famoso gato Nem é famoso Não, não Baixa a bolinha Você tá se achando demais Sabe de Jesus Então vamos lá Ô João Ela falou que você não é famoso né Que ela poderia escolher qualquer outra pessoa A perna tá aí linda, maravilhosa Você beijou a Isa ontem Mas qual outro banho você beijaria se não fosse o João? Famoso Hummm Famoso Gente eu não ligo pra números Aqui de verdade Aqui todo mundo é igual pra mim Não tem esse de maior ou de menor não Ai todo mundo é igual Eu fiquei com ele Eu fiquei com ele gente Ele é uma massa Você ficou com ele? Com o Luan? Sim Peraí deixa eu entender Mas vai rolar um sonho ali gente E qual momento você beijou o João que ninguém viu? Aquela gente sentou na cadeira Logo no começo Logo no começo Foi o primeiro beijo da casa da base Mas ele não tá com ele É A gente tá se conhecendo Mas nada impede de conhecer outras pessoas também né Como ele também Inclusive eu acho que a gente deveria repetir Porque assim foi bom Foi maravilhoso Mas eu quero te desafiar A beijar uma pessoa que você quer beijar Desde quando chegou aqui Não foi a minha Foi a ele Não mas agora eu quero beijar você É já que tá aí Pega a roupa Gente o que é que tá Eles estavam com raiva desde amanhã Tem alguma coisa acontecendo Passado Só pra constar Gente que não tá gostando Eu quero Eu tô aqui para isso É Tá gostando A gente tem uma última Que é super importante Né Que envolve a Perla Ai meu Deus Graciele tá um pouco chateada A Emily tá um pouco chateada Porque Perla da última vez Não foi tão amiga de Graciele E essa história tá mal resolvida há muito tempo Então a gente quer resolver A gente quer resolver Graciele Graciele que chega e tá com rosa Vai ter que vir e resolver Vem Graciele Gente a última você não veio Mas nessa você chegou Primeiro pra que vocês não achem Que o que eu tenho pra falar Eu não falo na cara Eu já falei na cara dela Eu só vou repetir aqui Pra que todos vocês saibam Conheço Perla Há muitos anos atrás Já fazemos viagens juntas Já ficaram? Já Já uma vez Ninguém quer ficar comigo É foda Eu tava 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 Bom Bom Surgiu a oportunidade Ela veio pra casa da Barra Eu amei Parabéns dela Fiquei muito feliz por ela Ela foi pra minha casa Dormiu lá Quando chegou na casa da Barra A minha amiga Que eu conheço há anos Simplesmente colou na Emily E esqueceu a amizade Fiquei chateada Porque em nenhum momento Ela fez questão de estar comigo Mal falava comigo E a minha pergunta é Você estava com a Emily Por quê? Porque você acha ela a maior da casa? Não Você acha ela a maior da casa? Ou porque você realmente Não tem consideração por mim Porque eu estive em consideração com você A todo momento Por dentro da minha casa Quando você me falou Fiquei muito feliz Inclusive já falei de você Pra Carlinhos várias vezes E é isso que eu tenho pra falar Resumidamente Adoro Que bacão gostoso Que bacão gostoso Esse é bom Isso tudo que a Graça está falando É ciumes Primeiro Ela é ciumenta com as amizades dela Todo mundo aqui sabe Você quando vai pra Fortaleza Eu faço questão que você faça amizade Com as minhas amigas Você sabe disso E eu achava que você Não ia achar problema Nem eu fazer amizade com a Emily Ela foi super receptiva comigo Eu fiz um vídeo Collab com você Pedi pra você aceitar Você não me postou Te chamei pro After Te chamei pro After Que estava eu e a Emily Você não respondeu Eu mandei três mensagens Você não me respondeu Eu estava chateada Eu fiz a minha parte Eu precisei me aproximar Depois que eu falei Eu tentei me aproximar Mas você não me deu a oportunidade Eu já dei a oportunidade Então por que você está com ciúme de mim? Não, gente Não é sobre ciúme Não é sobre ciúme Eu sou ciúme de mim Minhas amizades sim Mas não é sobre ciúme É sobre consideração É sobre renome É sobre amizade Sobre consideração Mas já me resolvi com a Emily Inclusive falei Porque quando ela estava com a Emily Ela mal vinha pra cá Mas tudo que mal apareceu Na primeira temporada Eu disse Amiga, se joga A oportunidade Lá você dorme Só chega aqui à noite Ela cantou Tá no quarto comigo Porque você vai chamar ainda você Você não teve nem vergonha na sua cara Que você ainda foi chamar ela Porque não chamava Sim, porque eu sou amiga Se ela não é a minha amiga Eu sou amiga dela Ela foi Ela pegou lá E não foi Você ainda foi chamar ela Eu sei ser amiga A nossa amizade não é só casa da barra É a língua Exatamente Por isso que eu fiquei achando Você dormindo Você não dormiu Tá tremendo, Graciela Mas a Graciela não ficou com raiva de você Não foi com ciúme não Ela foi com raiva mesmo Porque o fato de consideração Porque foi verdade Eu fico nervosa Porque eu sou muito leal Com as minhas amizades E eu espero mesmo Dessa vez ela não me entregou Mas já tá resolvido Se vir Então tá perdoado, né? Tá Se abraço Se abraço Se abraço Se abraço Pode? Pode? Pode Oh, friend Why soo chai And I can't hold back Oh, I can't lie I hate to sit down But as the blue I need to find it But I can't stay away I can't find it I hope it's in my face Magic beating Overglow I hate to sit down But as the blue I can't find it I can't find it I hope it's in my face Magic beating Mine That's for me It ain't no 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 E nossa rádio volta a qualquer momento. 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 Será que hoje é o dia do crepúsculo aparecer? Eu espero que sim. Vai beijar na... Ah, você tá caçada. Esquece. Eu tô... Eu entendo. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Que tranquilo. Só desce. Vai atrás. Vai lá, Caio. Segura mais. Vai. Vai. Vai mais. Sem medo. E nessa portinha mágica. Onde muita coisa vai acontecer hoje. A festa das cavernas. A equipe de Xande Avião. Já tá aqui. Certo? Se preparem. Olha que coisa linda. Olha esse cenário lindo. Como é que eles transformam tudo isso? Olha esse teto. Minha equipe é foda. Sem eles eu não seria absolutamente nada. A galera se entrega muito. Muito, 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 muito mesmo. Tô muito orgulhoso de todos eles. Olha pra isso. Eles fizeram uma... Não sei como. Sei lá. Dia pra noite. Dá um banho à dele, por favor, ali. Isso. Olha ela pra ela descorregar. Que ela vai participar. Isso. Toda no sabão. Olha a mano. O anjo, porra. Isso. O exorcismo de a dele. Vai jogar. Vai passar o nosso futebol de sabão. Molha a nossa sereia todinha. Isso. Delícia. Joga água no olho. Todos animados. O futebol de sabão vai começar. E aí a gente vai colocar pra jogar duas pessoas icônicas das últimas temporadas da Casa da Barra. Vou apresentá-los agora e os seus times. E aí o futebol de sabão de hoje é uma partida icônica, a única partida da temporada. E comigo vai jogar Ana Richelle. E os times são Japinha, Adele do Sertão. Vem cá, Adele do Sertão. Isso. E aí o time vai jogar. E aí. E aí. E no time de Ana Richelle. Tony. E aí. Ed Caio Aleatoriamente, nada faz sentido Fiuk Será uma partida icônica Deixem elas passar A realeza da gostosura Enquanto os nossos atletas Se preparam ali Para essa incrível partida E resolver suas diferenças no campo de futebol A gente dá uma pausa Para apreciar um pouco Do melhor que a Casa da Barra Tem a oferecer Ok? Oferecer calma, oferecer nem tanto Do melhor que a Casa da Barra tem para mostrar Oferecer já é uma pistola Já não é com medo A gente vai saber disso na festa João Pedro, vou com a sunga Machucou a perna Tá ansioso Para a festa de hoje? Tá ansioso? A gente espera que sim E o jogo vai começar Bola em campo O McDoor já pegou a bola Já passou para a Ana Richelle A Ana Richelle pegou a bola Isso, velho está tentando chegar A Ed já caiu A Steve jogou Com o medinho dele De quebrar os ossinhos Minúsculos dele E perde a bola Eita, eita Ed Uuuu Uuuu Quase que ia ser gol de Fiuk Nada faz sentido Velho, vamos fora Bola em campo Joga para a desbocunda Vai Bola sempre começando no meio Toda vez que saiu Nosso futebol é a gente que decide A gente que manda Minha casa, minhas regras Bola em campo Vai Tome Isso A bola veio para o McDoor Que passou para o Pone Que foi para a Ana Richelle Steve chutou para algum lugar Que nem, nem sabe Ed não saiu do chão Desde que chegou Vamos lá A bola veio para mim Não estou jogando Isso Ed vai cair novamente Aí A bola está em campo Jogou Caramba Luan agarra muito Boleiro Ganhei sem mão A bola voltou Está na mão do goleiro Volta para quebrar Vai desbocunda Bola em campo Rápido Isso Isso McDoor Toma Viadinho Eita Na cabeça de Egg A bola veio para o campo Isso Estou aqui com minha comentarista Presidência Vendinha Caio está com medo De machucar os ossinhos dele Tony Tony chutou Egg no chão Mais uma vez Cuidado Rapone Cuidado Rapone E Bola em campo Continua A bola está saindo mais para fora Do que em campo Japinha Que gostosa Que tesão É contra o Magéria Esse time Uau Vamos lá Joga Vamos vai Vamos Acabou Até o telhado do jogo Agora Está perto Vamos embora McNov de novo Imposto da bola Bateu em ele Ed vai pro show de novo Estilo está aqui Coitado Está tudo Ele tem se empregado Muito no jogo Pelo que o jogo O jogo não se entregou Ele Bola em campo Bola em campo Bola em campo Vai Vamos lá Vai Vai sem pressa Isso Vamos lá Mais uma vez A bola foi para o McDo Está um burburinho ali Fio que está agarrando muito De bola Eu entendo Será Não sabemos Até o final de temporada Japinha veio fervendo Quase é gol Vai Japinha O problema é o medo de cair Não tenho medo de cair Não tenho medo de cair Isso Caio Mostra para quem Vem Quase seria gol Vai Isso Ela deu coice na bola Ela deu coice na bola Vai Agora começa a andar Agora começa a andar Boa Vem pôr Volta para quebrar Ih Não dá rechadinha Aqui no meio Já quebrou o chão Meu Deus Caramba Vai Isso Bola em campo Eu quero ver sair um gol Eu quero ver sair um gol Joga na rechad Ei Viu o que Não pode ficar saindo assim Tanto do céu coisa não Caralho Vamos lá Ai Pega Eu não estou Pega Ai 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 Derrubou a derrubou A derrubou de sertão Ai meu Deus Derrubou a derrubou A derrubou de sertão Eita caralho Ele meteu o time no gol Ele meteu Ele meteu o gol Foi Boney Foi Boney Foi Boney Foi Boney Esse Boney deu o nome Boney deu o nome Boney deu o nome Foi a Ed Foi a Ed Que fez o gol 1x0 Para o time de Ana Richel Tomou um gol Foi ele bem Eu acho que ele está achando Que vai ganhar outro carro Bola em campo Isso Foi Voltou para a Ana Richel E o Ana Agarrou a bola Jogou para a McDo E caiu e entrou no meio Ed jogou o candela Foi para o chão novamente Fiuk saindo do gol Volta para o gol Fiuk Agora meu KK Ovo de Godona Pequeno jogou a bola Não 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 jogou a bola Vai que gol E vai que gol Está um a um Vamos desempatar Vamos desempatar Isso Feio em campo Jogou a bola Para lá Kiko K A Dele continua ali Coitada Com medo Terri Quase seria gol novo Luan tem agarrado muito Fiuk também Mas os dois levaram o gol Isso Luan está sentindo que está Ai Kai Isso E bora Ih A bola voltou Quase batinhadinha Embora em campo Vai Quero gol Quero gol Valendo 10 mil reais Para o time ganhando Para vocês dividirem Entre vocês Valendo 10 mil reais Para vocês dividirem Entre vocês Ah Fiuk Que não vai comprar A guitarra nova Ei Que delícia Ai Que delícia O verão A gente mexe o óleo Dois a um Dois a um Eu fiz o gol A Belly fez o gol Gente A Belly fez o gol Nas Monster High Nas Monster High Levou o gol Simplesmente Dois a um Vamos para os acréscimos É assim que chama Vamos para os acréscimos Vamos em campo Vai cair Isso Vamos para os acréscimos O Caio jogou Despeito Como é que Eu ri Caralho que golaço Calma calma Que golaço Eu não tinha que ser pagando Eu não estou agarrando Para o que eu tenho feito Um ali também Pega aí Aceita que você levou O gol do Caio Eu vou fazer o também Não importa Mas o gol foi dele agora Que é lindo Tá com raivinha Você tá bravo Aceita 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 Vamos jogar Vamos jogar Isso aqui não está melhor É o que segue da Neziflix Vamos lá Energia Vamos lá Quem fizer esse gol Sai do desempate E vai direto Viver com os seus Dez mil reais E vai decidir O que vai fazer Com o Rui Eita Cara A gente tá entrando Do lado pessoal Eu não vou me meter Briga de casal Tá Eita Isso O McDo voltou Caiu o McDo voltou Ana Richer Tá muito sentindo ainda A gente percebe isso Não é nada Não é nada O McDo Cheio de dentro Isso Bom em campo Já vinha jogou a bola É de cair mais uma vez Me diga uma novidade Me diga uma novidade É o Neymar É Cai 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 Vai pro chão Adele do sertão Tá com muito medo Adele do sertão Tá com muito medo Fiuk Agarrou Mais uma vez Eita Cai Vai pro chão Eita Adele querida Você tá entendendo Onde vai jogar Você entendeu Que Ih Você ia gol Gente Estou na vida É de patinando É de patinando É de Forrar o goleiro Pode forrar o goleiro Não Eu não vi Eu não filmei Não foi gol Continua o jogo Se não filmei Não foi gol Se o Brasil não viu Eu não vi Se o Brasil não viu Caralho Ed Ed Você bateu Ed Ed Meu Deus Eu não amo isso Pelo amor de Deus Valendo 10 mil reais Para o time Vencedor Quem vencer Vai ter 10 mil reais Na conta Sabe poder comprar Outra guitarra Fiuk Vamos embora Vai Bora Não trava agora Desfocuda 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 Vai desfocuda Vai Ana Richelle Jogou para fora O Lama foi buscar Isso Chegou a bola A bola em campo novamente Voltou para o lado de cá Cai com o McDon't McDon't joga bem Ana Richelle está Ai Foi puxado Não agarrou esse chutaço Cai Jogou para lá Eita E Ed Mais uma vez E mais uma vez Que delícia Ed Que delícia Ed Bola em campo Bola em campo Entra Não agarrar muito Não agarrar muito Eita Filho que pichão Vai Bola em campo Vai Ana Richelle Quase Quase Caralho Vai Quase E a bola voltou Meu Deus A bola foi e voltou Continua jogando Continua jogando Continua jogando Filho me agarrou Meu Deus É o gol que vai definir tudo Dez mil reais Em jogo da Esporte da Sol Fim de jogo E o time vencedor Foi McDon't Parabéns Vocês ganharam Dez mil reais Isso Comemorem Comemorem Eita Gente foi Parecia uma tapioca Sabe quando eu vivi uma tapioca Olha o recalque Dando a Richelle Batendo em McDon't E voltando em forma de espuminha Eita Quem ganhou Quem ganhou O que vai se sentindo O que vai se sentindo O que vai se sentindo Tô me sentindo Muito feliz agora Mas o que vai se sentindo Além de um monte de saboado Tô muito feliz O meu time merece Que é dez mil Sem me bolhar Muito amor O meu time merece muito Todo mundo se dedicou É coisa séria Você vai ter que dividir os dez mil Com certeza Não posso Que vai dar mil reais Para cada um Talvez Então vamos fazer o seguinte Como você vai dividir esses dez mil Cadê seu time? Vai ser quando Ó Os dez mil É seu Se você quiser Você pode ficar Com os dez mil Todos Tudo pra você Do nada O Siuque Que foi a ideia? Mona Do nada O Siuque Tá só começando Você não faz ideia De quem vai chegar Se prepare Mas Fiuque já faz parte Da nossa família Gente Fiuque faz parte Da nossa família Já gente? Chegou Se entregou Ficou Ok Mac Dove Mac Dove Atenção Atenção Você pode escolher Você pode ficar Com os dez mil reais Apenas para você Ou você pode Dividir Apenas para você Mac Dove É a coisa Apenas para você Ó Eu poderia Eu poderia muito bem Ficar tudo de a mil Mas a minha índole Não permite isso Então tudo Não importa A tua índole A gente vai todo mundo Atrás de ti Não Eu poderia muito bem ficar Mas A galera aqui Se esforçou muito Independente se não se esforçasse Eu não sou É a coisa 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 Eu vou dividir Os amigos Com uma equipe Sim Voltam E vocês Galerinha Podem se arrumar Todos em suas casas Que eu vou visitar Uma casa De alguns substitutos Que as 8 horas Vai ter a maior festa Que esse país Já viu Espero vocês Daqui a pouquinho Na festa Das cavernas Cavernosas Mc Dove Eu acho que ela quer Respiração Boca-boca Ela tá passando mal Meu Deus Acordou 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 Não Tá desmaiada ainda Tá desmaiada ainda Tá desmaiada ainda Não Tá respirando Tá assado Até daqui a pouco Na festa Eu coloquei O meu melhor biquíni Acabou Cheguei atrasada Tomaram o seu Ó Tão tomando as suas coroas Sem você perceber Tomaram a coroa De futebol de sabão Nos vemos Na festa das cavernas Até mais tarde Ah Tchau 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 Tchau